Música Eu sou a Alessandra Castro, sou a gerente de categorias de papéis higiênicos, trabalho com a marca Neve e uma história que aconteceu que eu acho que nunca mais eu vou esquecer foi no momento da gravação do lançamento do nosso novo produto, o Lenços Umedecidos que a gente fez entrevistas com pessoas normais para perguntar sobre os hábitos de higiene diário dessas pessoas essas pessoas não sabiam do que elas iriam falar, não sabiam por quem elas seriam entrevistadas então elas chegaram, estava a Ingrid Guimarães sentada num sofá para fazer perguntas íntimas e eu achei que elas poderiam ficar um pouco tímidas em abrir um pouco da intimidade delas e a verdade é que saiu de tudo, desde o rapaz que usa meia para se limpar, usa cueca, talão de cheque até a menina que fala do namorado que não se depila então que aí fica mais complicada a limpeza e até a senhora que para usar duchinha diz que fica de quatro então para mim foi um dia realmente hilário que eu não vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí para o resto da vida então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí então eu vou esquecer, vai ficar marcado para mim aí Obrigado.